Meus amigos, nós nos encontramos aqui no Hospital Regional de Cajazeiras, sertão da Paraíba aqui, ó. Foi que diz aqui o cidadão aqui passando mal, eu tô aqui, ó. A situação aqui da saúde na Paraíba, ó. Aqui é na Paraíba, Cajazeiras. O senhor Zé, quando trazendo o cidadão aqui passando mal, tá passando mal aqui, ó, ainda até o momento tem um mérito. A gente se encontra aqui no Hospital Regional de Cajazeiras, ó. Que é Cajazeiras na Paraíba. Aqui nós trazemos, ó, o senhor aqui, ó, a mulher dele aqui. Coisando aqui fazendo massagem, ó, coisa absurda, ó. Mais pacientes aqui, denúncias aqui grátis do Hospital Regional. Oito dias, oito dias aqui, ó. Olha a situação aqui do cidadão aqui, ó. Só adiando, adiando, ó, rapaz aqui, ó, palo do palo. Que é Cajazeiras na Paraíba. Vamos ver mais aqui, ó. A gente foi chamando aqui, ó. Tá aqui, esse louco aqui foi convidado, foi chamado daqui, ó, pra ver a situação do Hospital Regional de Cajazeiras. Na Paraíba aqui, ó. Atenção, senhor João Azevedo. Atenção aqui, senhor João Azevedo, aqui da Paraíba, Cajazeiras. Olha só a situação desse rapaz aqui, gente. Olha só aqui, ó. Olha só a situação desse cidadão aqui. Olha só, palo do palo aqui, ó. Olha só a situação dele. Cadê aqui, ó, gente? Ah, urgência aqui do rapaz aqui, ó. O rapaz aqui passando mal aqui, ó. Por favor, essa é de medo. Por gentileza aqui, ó. Alguém aqui dá urgência. Dá urgência. Por favor aí, ó. Rapaz aqui passando mal, ó. Aqui, ó. Ninguém aqui, somente os familiares aqui. O rapaz aqui, palo do palo, ó. A situação aqui é difícil. Há oito dias, já o rapaz não aguenta mais, ó. Sem respiração, ó. Olha só a situação aqui. Aqui é Cajazeiras, Paraíba, Brasil. Certo? Aqui é Cajazeiras. A situação aqui é difícil. Fomos convocados nesse momento pra fazer essa reportagem aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Olha só a situação desse rapaz aqui. Olha só a situação dele. Olha só. Olha só a situação aqui desse cidadão aqui, ó. Por favor, aqui, ó. Gente aqui, por favor. O rapaz aqui tá passando mal. A gente foi chamada nesse momento. Ó, tá chegando aqui a urgência aqui, ó. Olha só a força desse jeito aqui, esse hospital. Desse jeito aqui, gente. Que é Cajazeiras, na Paraíba. Aqui é nessa Paraíba aqui, ó. Cidadão aqui, passando mal aqui, ó. Estamos convocados nesse momento pelo presidente do comércio de Cajazeiras pra fazer justamente essa situação aqui, ó. Olha a situação do rapaz aqui, ó. Olha só aqui. Vem o atendimento aqui. Qualquer agente chamou e convocou. A situação é a de ver aqui, ó. É porquê no princípio de sua transferência, amigo. Fala aqui, sua situação aqui. Não sei. Eu já tomei tanto trabalho e meu filho não resolve. Podendo mandar eu para o outro canto para essa cirurgia. Só dizendo que faz aqui. A Diana não faz. Uma hora diz que faz, outra hora não faz. E eu aqui, dias e noites, né? Só joga aqui, meu irmão. Não aguento mais, não. Não aguento nem respirar direito, né? Ó, vamos só um prontem-se aí. Chama atenção aí, já que o deputado Jorvá tá aqui. Pra mostrar a situação da cidade de Cajazeiras. A saúde tá desse jeito aqui, gente. Tá nessa situação aqui. Aqui é de Cajazeiras, Paraíba Brasil. Tô em cartaz. Tchau. Até a próxima.